Felizes os que esvaziam seu ego, porque deles é o reino da sabedoria. Somente quem se sente humilde ou quem vive uma certa humildade, é possível beber da sabedoria. As pessoas egoístas, elas são cheias, elas são cheias de informações, elas são cheias de tantas coisas, e essas coisas fazem elas se tornarem bem menor, embora o ego inflado, o ego maior do que o mundo, querem se tornarem as pessoas mais importantes da vida. E quando as pessoas se sentem assim, elas menosprezam as outras pessoas, como se elas nada valessem. Aqui me faz lembrar de São Francisco, que descobria na vida, na reverência que ele tinha pela vida humana, ele era capaz de ver o mais pobre e mais sofrido dos homens, o grande homem. Ele se sentia sempre menor do que essas pessoas. Isso não era sentimento de inferioridade, isso era uma grandiosidade. Na pequenez dele, ele descobria que o outro era importante, o outro era grande, e por isso ele conseguia ver Jesus, o grande homem, o grande Deus dessas pessoas. Desde já, esvaziem seus egos e sejam mais humildes para viver mais a sabedoria de Deus.